Dizem que o escudo para cima protege de estalactites e de cocô de morcego. Justo! Agora sua saúde parece estar perfeita. Tem alguém esperando por você. É só seguir à direita. Marcos Castan é um nerdão. Quem está me esperando? Não vou nem fazer chamar ninguém. O que é esse aqui? Você deve ser conhecido lá embaixo, meu irmão, mas esse está ocupado. Então veja essa promoção. Compre o salto com gancho sem moedas na minha mão. Sim, com certeza. Agora você pode usar o gancho no meio de um salto. Incrível, perfeito. Desculpa, às vezes me exalto. Quem é você, velho? Ah, é a princesa. Não me lembro de nada. Lá vem você novamente com esse papo de sua princesa. Pare com isso ou quebro a sua cabeça. Isso está muito confuso para mim. A queda fundiu sua memória. Aconteceu algo muito estranho. Eu vou te contar a história. Ok. Eu vi você caindo de uma altura imensa. Me aproximei para ver se sobreviveu. Vi você caído no chão, então lhe estendi a mão. E fiquei feliz que você respondeu. Mas de repente você veio dizendo princesa. Então tentou me beijar, sei lá porque. Você disse que se enganou. Só por isso não apanhou. E depois me perguntou. Mas quem é você? Feliz. Era trap. Era uma trap. Cruzando vários mundos por um sentimento inquietante. Também inexplicável. Mas que eu, inabalável. Saí à procura de sua razão. E fiz disso minha missão. Aos poucos percebi que você já não me ouvia. Depois da queda não estava nada bem. Então eu carreguei a uma vila por onde eu passei. Pra pedir ajuda de alguém. Mas chegando você se exaltou com uma coisa estranha. Dizendo que nunca houve ali aquela estrutura tamanha. Então teve uma grande dor e caiu feito matura. Ficou apagado desde aquele momento. Até agora. Ah, agora eu me lembro. Fui beitado, mano. O herói meu só falhou um pouquinho. Não podemos perder mais tempo. Vamos por esse caminho. O herói é tão megalomaníaco que até suas alucinações tem narração. É verdade. Isso é muito verdade. Finalmente você chegou aqui. Selva de Pedra. Quem é essa que tá cantando, velho? Não sei, mano. Tô um grande herói que saiu pra acudir. O seu chamado criptografado que você mandou e eu ouvi. Yeah! Você tá maluco? Eu nunca te mandei nada. Nem mesmo te conheço. É coisa da sua cabeça quebrada. Acho que é hora da gente partir. Vou na frente. É melhor me seguir. E você? Espera aí. Aonde vai? Mais que apressada. Depois desse papo não tô entendendo nada. É, eu não ia fazer outra tela hoje, mas já que começou. Tá tudo dando glitch, velho. Tá tudo dando glitch. Mas não sei como explicar. Eu acho que vi aquilo ali piscar. O que é isso até o chão. Que se move está todo esquisitão. Hum... Que bizarro, mano. Ah, beleza. Vai tomar no cu, velho. Essa parte do bosque é letal. Mas tu passe em falso e tchau tchau. Beijinho, beijinho. Eu não sei porque ninguém reconhece que eu sou o maior que fura que passou. Tem que ser novo. Eu não sei bem se foi. Foi ideia ter vindo aqui. Era mais fácil a partir do bosque onde eu já percorri. Hum... Alguma coisa de errado rolou. Eu tô assustado. Não sei o que aconteceu. Parece ilusão. O inimigo está com distorção. Já venci mais de um vilão. Mas será que isso tudo foi em vão? Não sei se é pra cá. Eu vou seguindo. Não está me lembrando nenhum do Steven Universe, velho. Posso ser o herói de dor em qualquer canção. Já derrotei aqui as gorilas doentes e até um dragão. Acho que esse atalho está um pouco sinistro. Mas vou seguir em frente e ver se o pior eu administro. Opa, tudo bom? Estou levemente machucado. Não some mais assim. Você tem que me esperar. Ah, você quer mandar em mim. Ah, sai pra lá. Perdão princesa, me excedi. De novo isso? Ah, esqueci. Que você fica me chamando assim. Quer saber? Vou continuar. Procurando como vamos chegar. E lá foi ela de novo na frente. Tão pervente. Será que a princesa que eu encontrei É outra pessoa e não com quem sonhei. Macacos me mordam, porém, por favor, Não jogue mais pedras aonde eu for. Já treinei tanto pulo que senti um fato. Já não erro mais, pois peguei o pulo do gato. Eu não sei porque você me largou no caminho. Fiquei lá falando sozinho. Me desculpe é que é mais fácil Se nós dois nos dividirmos Pra ver por onde é melhor nós irmos Esse é um bom plano que deve funcionar Boa ideia Então vamos lá Caralho, ela é muito melhor que eu, velho. Eu quero jogar com ela, velho. Dá licença. Meu personagem é um bosta, perdão. É, aí eu trolei. Era ou gorila ou slime. Vou ficar invisível e passar pelos dois, mas... Caminhar, avançar, derrotar e perseverar Verbos assim são tão fáceis de rimar Tantas aventuras até aqui passei Mas o motivo já não sei Não some mais assim Você tem que me esperar Ah, você quer mandar em mim? É, mudou a frase agora dele. Tá lá! Perdão, princesa, me excedi De novo isso? Ah, esqueci! Que você fica me chamando assim Quer saber? Vou continuar Procurando como Vamos chegar E lá foi ela De novo na frente Tão de repente Eu sei que vou sucumbir Sei que vai exclamar Se essa abelha conseguir me ferroar Eu não sei porque você me largou no caminho Fiquei lá Falando sozinho Me desculpe é que é mais fácil Se nós dois nos dividirmos Pra ver por onde é melhor nós irmos Esse é um bom plano que deve funcionar Boa ideia Então vamos lá Boa ideia! Boa ideia Aqui é levemente complicado É o gorila boy aqui Está levemente putaz comigo Eu tenho que me lembrar De tudo que eu vivi Momentos antes que do céu cair Eu peguei um checkpoint Eu não faço ideia como Eu não sei porque eu estou conseguindo andar pra cá Sendo que não tem nada Mas enfim De tanto que eu já cantei Dispenso apresentações Eu sou o herói E vou derrotar não importa quantos vilões Quem foi que escreveu tudo isso por aqui? Foi um povo antigo até onde ouvi Uma princesa Tempos ficou presa E gastou suas lágrimas inteiras De tanta tristeza Essa princesa até que parece comigo Será que nós temos algum parentesco antigo? Provável Não vamos nos distrair Tendo um ratinho pra ver Um segredo Vamos em vez descobrir O que é isso aqui, meu? Vejo um cristal aqui, qual será? O segredo que ele revelará Ei inimigos, eu tenho um sonho antigo Que vocês façam fogo amigo Se um dia eu fosse um rei Prenderia esses macacos Para aprenderem a não ser velhacos Eu sinto em mim um poder meio estranho Quase sem tamanho Não sei nem onde eu estou indo, bicho, eu estou indo Tem um cristal verde Bem aqui, vai saber Que segredo estranho ele pode ter Se pernilongos me mordem eu fico aflito Pois não quero me transformar num homem mosquito Será que foi um pesadelo? Ou será que foi verdadeiro? Meu duelo com um feiticeiro Enfim você chegou Olha o que eu descobri Hum, essas luzes verdes eu já vi Eu acho que pra acender os quatro pontos Deve ter algo lá atrás ainda por fazer Acho que eu as ativei Nas pedras verdes que encontrei Pra que elas servem finalmente eu sei Volte lá Para encontrar O que falta Pois eu vou descansar Ah, beleza Ah, beleza Aqui na floresta Tem que ter atenção Tem cocô de macaco Por todo o chão Eu não vejo Eu não vejo mais as pedrinhas Sempre vão me lembrar De quem eu enfrentei Depois que o feiticeiro No castelo eu derrotei Ver um cristal por aqui Me parece esquisito No entanto É até bonito Beleza E lá vai eu morrendo Tá o outro eu não sei o time O macaco se suicidou ali Caralho Que triste Eu fiquei com medo de pular Já tá o macaco ali Quando eu quero perguntar Não tem ninguém Novo A perdão Esse lugar da floresta É meio esquisito É letal Mas é tão bonito Eu derroto um inimigo Já pensando no seguinte Podem vir dois ou dez Ou até vinte Por favor não Se vier vinte Fodeu para todos nós Meu querido Deixa o macaco vivo Tadinho É só porque ele é um chato Unido desgraçado Que ele tem que morrer Parece que ativei O último sinal Acho que eu não me saí Tão mal Conseguimos abrir a porta Só que isso não me conforta Ainda temos que entrar Temos que confiar Que juntos Nós vamos enfrentar o que vier E o mistério desvendar Juntos E eu abri a porta sozinho Abri a porta sozinho Juntos Como se ativou o último Desci a porrada nele Só vi você batendo em três Talvez porque o último Estava embaixo da maior bicam Mas sim Ativei o último Agora sim começa A parte perigosa Da aventura Veja só O lugar é tão velho e cheio de pão Essa estrutura tá Nesse espaço Faz um tempão É estranho Eu nunca ter visto Essas coisas curiosas Ei, olha o chão Acho que subir Essa altura Não é uma opção É melhor Você ir Por aí Eu por aqui Então Esses glitch Mano Tem uma parte que os desenvolvedores Não queria que eu não entregar Do jogo Vasos bem bonitos Acho que eles são De alguma civilização Que entende de decoração O que é isso? Cobra de coca? Que inimigos mais vou encontrar? Acho que o destino Me fez ser herói Por onde eu caminho A paz se constrói A paz se constrói Porque a gente mata todo mundo Pelo menos aqui Eu ainda não vi Turbas que soltam monstros Ao abrir Acha que me engana jogo Você pode ter me enganado Uma, duas vezes Quatro, seis vezes Eu tenho que abrir essa porta De alguma forma Tem uma barreira De madeira Carrinha Alguma coisa pra quebrar Será preciso descobrir É, quando for realmente um baú É de colagem Com certeza Eu tenho que achar um carrinho Aqui Tem gris pelo chão Desse lugar Só falta alguém Atropelar Ah, eu vi um carrinho Só fiz flores Vou seguindo o caminho Indo mais além Se tudo andar nos trilhos Chego bem Hum, ok Tem que subir aqui então agora De novo esses mosegos Tirando meu sossego Seria incrível Se eu de repente Se eu de inventar Sem um repelente Morcega Se tivesse repelente Para um morcego Hoje em dia Não tinha coronavírus Vocês não tem mais Nada Pra fazer É estranho Estar aqui Um lugar Que nunca Antes vi Mas parece Antigo E ter tanto Tempo Eu não consigo Entender Não entendo Bem Tudo que Comigo Aconteceu Lembro-me De um poder Que agora Se perdeu Tenho Um segredo Que nunca Se os buriosos Despertei Ainda pra que eu pegar Essa madra não Azar Pois nunca Consarei Essas escrituras O que será Que elas dirão Contos ou Descrições Ou piadas De salão Ficar preso Aqui dentro Não está No meu escopo Vou encontrar Uma solução Nem que eu tenha Que subir Até o topo Aqui O famoso carrinho Alguma coisa aqui? Não Então agora é hora De Donkey Kong As moedas Desmorceio Que eu matei Pei Ah, tomei dano Beleza A pessoa se morre Mais uma vez Você foi Mais veloz É só procurar Em cada lugar O melhor caminho Onde cortar Você sentiu Algo estranho Aqui Eu não sei Pois aqui dentro Eu senti O sentimento De que eu te falei Só aumentou Depois que eu Entrei Ok É melhor Eu me adiantar Espera aí Faltou explicar Essa coisa De sentimento Que te fez Vir pra cá Ela está cagando Pra mim Ela está dando Zero foda Pra mim Cuidado com a pedra Diz o aviso escrito Essa pedrinha E será? Deve ser algum mito Pra me assustar Acho que acabei De entender O aviso E tenho que correr Vai ser pedreira Escapar Disso aqui Vou bolar Um plano E fugir Malditas copras Vão pra outro lugar Essa pedrona Vai nos esmagar Se essa pedra Me alcançar Ai de mim Quero nem pensar Não virei herói E fiz meu papel Pra virar Pastel Acho que estou Muito perto De escapar E falta um pouco Não posso Vobrigar Se você der o dash Na boeira Acorda Ele não segura As vezes Pegou Meu pezinho Ali Vamos Nossa Eu não sou não Eu sempre pego Essas placas Eu ficaria Até mais feliz Se esse carro Fosse automotriz É Valeu O triste é Que não sei Se encontrei O que procurei Desde que parti Quando ouvi a voz Ou será que achei Não vou cessar Enquanto ainda tiver Cada inimigo Aqui estiver Tem algo estranho Na nota musical A pontinha do trilho Não pegou Sim Faz muito tempo Que eu joguei Donkey Kong Gente Acho que novamente Novamente irei Mostrar que nos trilhos Sou um rei Eu ficaria Até mais feliz Se esse carro Fosse automotriz Tem algo estranho Na nota musical Como que não pegou Como que não pegou Estou brincando É especial O triste é Que não sei Se encontrei O que procurei Desde que parti Quando ouvi a voz Ou será que achei Não vou cessar Enquanto ainda tiver Cada inimigo Aqui estiver Mano Não está pegando Ali Na moral mesmo Não dá para dar pulo duplo No carrinho A cobra Conta como um pulo Ah, dá Quando você pega Na cobra Sai Pular do carrinho Não dá Ah, beleza Não pegou A minha cabeça Passou dentro E não pegou Mas, beleza Eu não vou pegar Cagando Alcançar o fim Faço cobras De trampolim Nem bolas De fogo Podem me deter Sei que vou vencer Se a princesa Não for Quem é Realmente Quem eu Pensei Será que Foi tudo Uma ilusão Será que Eu sonhei Fiz de minhas Paladras Armas Contra o mal Cada verso Meu é Como Um Punhal Essa Aventura Está Tão Estupenda Que Talvez Um Dia Vire Uma Lenda Não Peguei O Hero E é Isso Aí Mecha Gorila Um Doador Assim Opa Está Doador Assim Esqueci Que eu De que Para invisível Nessas Horas Não dá para bater neve? Opa! Caralho! Nossa o bumerangue da dano na minha espada não dá nada! Trágico! É ai realmente temos um problema Lá vou eu morrendo Agora você jogou bomba em cima de mim velho, está jogando sempre no meio Eu não posso dar dash em boss fight Esquece dash em boss fight Esquece Esse laser dá para esquivar só de ficar invisível, beleza Pelo menos sobra invisível para usar aqui depois Ops 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 Então Vamos lá. Vamos lá. Ah, beleza. O mago está me ajudando agora. Macacos robôs me mordam. Mas é você. Como é que fez isso? Isso não importa, exijo explicações. Sim, você quase causou o meu fim quando conseguiu me fazer cair e depois sumiu. Por favor. E outro mal. E onde ele está? No feiticeiro eu não confio. Mas se for ajudar pode vir também pra esse desafio. Ok. Muito bom. Não se pode confiar em feiticeiras. Em nenhum jogo. Só em Witcher, né? Porque as feiticeiras... Yennefer, meu amorzinho, está cuidando da nossa casa lá junto com o Geraldão. Pô, velho. Eu só queria acabar pra ir dormir, mas aparentemente não acaba. Por aqui tá escuro. Onde que a gente está? Vamos sair desse apuro. Tem três portas aqui aonde elas vão dar. A galera ficou com voz mais alto do nada, velho. Porque eu devo confiar em você. Você ainda me deve uma explicação. Ei, temos uma missão. Eu vou por aqui e vocês vão por lá. Eu fui ignorado, mas não vou insistir. Pela porta do meio, devo então prosseguir. Ainda não engoli essa do feiticeiro de que se arrependeu. Tão traiçoeiro. Esses nojentos melecando o lugar. Me lembram até de meu nariz a suar. Opa. Pra passar aqui com facilidade. Só com invisibilidade. Nossa, vai se fuder, né? Vai se fuder. Tudo aqui me parece familiar. Mas não consigo identificar. Se alguém me perguntar sobre o futuro, eu direi. Como é que eu vou saber? Sei lá, não sei. Nem nos tobogãs fiquei relaxado. Tem laser pra todo lado. Desfenquei novamente, mas estou até bem. Sorte que tinha chão aqui, senão eu ia pro além. Essa tecnologia, um dia eu já vi. Disso tenho certeza, eu não me esqueci. Meu plano não foi por água abaixo. Só eu que fui, pelo menos eu acho. Máquinas a laser num templo antigo? Parece que me contradigo. Tudo aqui parece abandonado. E o que me intriga é estar ativado. Eu não sei nem o que pensar. Do que ao certo é esse lugar. Essa hostilidade não pode ser à toa. O que tem aqui não é coisa boa. Nesse lugar fechado eu devia estar. Asfixiado... Opa! Não sei se vai adivinhar esse mesmo. Uma armadilha maravilha, hein? Que legal! Cobras de armadura ou cuspindo barris Não importa o estilo, nunca me deixam feliz Eu acho que não é nada casual Ter cobras aqui, afinal Mais uma vez essa cobra arada Arma uma emboscada Ser herói é temer sem correr Ser herói é temer sem correr Isso aqui não vai acabar Não importa a todos vou derrotar Mas que mistura estranha Inimigos do bosque Frio e montanha Não estou certo mas eu tenho a impressão De que esse lugar é o que causa lá fora Aquela distorção Não vejo a hora disso tudo enfim acabar E toda a verdade se revelar Corila estou sem tempo pra lidar com você É... Aí eu acendi até pro lado pro outro lado O cara é muito bicho, velho A voz está muito alta do nada, velho, não sei porquê Que legal Cobras de armadura ou cuspindo barris Não importa o estilo, nunca me deixam feliz Ser herói é temer sem correr Ser herói é temer sem correr Essa não continuo preso aqui dentro Vou lutar pois senão me desconcentro Que isso, orcs? O que fazem aqui? Será que são os mesmos que antes venci? Isso aqui não vai acabar Não importa a todos vou derrotar Mas que mistura estranha Inimigos do bosque Frio e montanha Não estou certo mas eu tenho a impressão Estou teleportado pra baixo sem nenhum motivo Que esse lugar é o que causa lá fora Aquela distorção Gorila estou sem tempo Pra lidar com vocês Saiam da minha vista Vou contar até 3, 1, 2, 3 Não vejo a hora disso tudo enfim acabar E toda verdade se revelar E se o que me lembro foi ilusão Mas tudo era real Acredito no meu coração Não O bumerangue não chega naquela bosta ali Deixa eu encher tudo pra jogar 2 bumerangues lá Subir e conseguir dar um dash Bate o gelo Já era Bate o gelo 2 bumerangues Chegou até aqui Não sei porque mas estou arrepiada Poxa ela nem está aqui Mas você não está aqui Vamos entrar e tudo descobrir Poxa mas ela nem está aqui Desculpe Desculpe Wtf A mina nem estava ali Estava cantando Vai ver ela Ela é fruta do meu pensamento E continuamos sem fim né E continuamos sem fim né E continuamos sem fim né De novo Como que se fica 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 O que é isso? Beleza, não tem o negócio Que timing O que é isso? 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 Ai, velho... Puta merda, velho Salvou do que? Viva o herói! Eu ainda era criança, mas guardo em mim a lembrança daqueles tempos de paz. O herói ficou tão famoso com sua lenda, até onde sei, que passados alguns anos, o povo traçou seus planos de coroá-lo como rei. Então ele e a rainha para o castelo se mudaram. Ele era de um feiticeiro, mas ninguém sabe seu paradeiro, nunca mais o avistaram. Hoje eu sou da corte do rei. Ainda que você duvide, eu tenho como provar. É só você perguntar ao herói pelo meu nome. Cid. Cid, o vilão. Porque apareceu o raios sinistro atrás dele depois. E agora, vai ter dois créditos? Só estou confuso. Dois créditos? Foi isso mesmo? Por que dois créditos, cara? Se isso aqui é o epílogo, põe no final mesmo, velho. Dois créditos? DUMATIVA A análise é basicamente divertida, um joguinho de plataforma, só isso. Nada mais para se preocupar. Divirta-se, jogue. Vale a pena. Tchau, tchau.